Olá, boa noite pra você. Quase 7 milhões de caminhões rodam pelas rodovias, carregando grande parte da riqueza produzida no país. Para movimentar a economia e colocar comida dentro de casa, os motoristas encaram exaustivas jornadas de trabalho, ficam longe da família e não acompanham o crescimento dos filhos. Eles também estão cada vez mais expostos à criminalidade. Hoje você vai conhecer os riscos que os caminhoneiros enfrentam assim que pegam a estrada. Caminhoneiros, medo na estrada. Uma violência sem limites. O parabéns do carro aí, todo estourado, todo picotado de bala. 13 tiros foi dado, 13 tiros, mais um tiro de 12 do lado direito lá. Olha os estiláceos aí dentro do carro aí, ó. O carro tá todo sujo, de fredo. Ladrões armados e escondidos na mata surgem de repente na estrada. E motoristas ficam em pânico. Estamos voltando de ré, tá? Já fizemos uma volta. E estamos iliados. Tem ladrão de um lado e ladrão de outro. Roubando os caminhões. Os caras estão assaltando lá na frente, botando o terror lá, ó. Fechou a pista lá na frente, bigão. Coisa tá feia aqui, viu, velho? O vai e vem de caminhoneiros não para. E mesmo os mais experientes têm muito medo de passar por esse trecho, na divisa entre Pernambuco e Bahia. O trevo do Ibó. Os roubos são tão frequentes que o local é conhecido como a rodovia da bala. O caminhão tá abandonado. Aqui, ó, tem bala aqui no chão, aqui, ó. Bala não, né? Cápsula. Meteram bala na gente e meteram no outro aqui também. Ó, aqui no para-brisa. A bala, tá vendo? Ó, a bala aqui dentro, ó. Ó. Nós viemos até aqui para mostrar os perigos que os caminhoneiros enfrentam nesse trecho. De dia. Um e dez à tarde, os caras roubando de dia mesmo, viu? E à noite. O trevo do Ibó é o cruzamento das BRs 316, com acesso a Recife, e a 116. Essa grande reta que vai até a região sul do Brasil. Um importante trecho do corredor de escoamento de cargas, passando pelo nordeste do Brasil. É também um trecho que fica numa região estratégica para o tráfico de drogas no país. O polígono da maconha. As plantações de maconha se espalham por mais de dez municípios do sertão pernambucano. Principalmente nas ilhas do Rio São Francisco. A rodovia da Bala corta regiões isoladas no nordeste. A maioria dos motoristas prefere passar por aqui durante o dia, quando a visibilidade é melhor. O trevo do Ibó está naquela direção. Os caminhoneiros jamais fazem a travessia desse cruzamento sem antes parar. Antes ou depois em algum posto. Eles param aqui não só para almoçar, para descansar, mas também para saber as questões de segurança do dia. Se podem ou não passar pelas 116 com segurança. Nesse ponto de apoio, encontramos dois caminhoneiros que vão viajar quase 700 quilômetros. De Pernambuco à Bahia. Para atravessar o temido trevo do Ibó, eles seguem em comboio. E assim tentam escapar dos assaltos. E para parar vocês em trânsito, o que eles fazem? Rapazes, eles colocam pedras, madeira, pedaços de madeira em cima da pista para dificultar a passagem da gente, né? Para a gente diminuir a velocidade. Já presencia um motorista amarrado, pedindo socorro. Fazia dois dias que ele estava amarrado dentro do mato. Nossa equipe se divide para acompanhar o comboio. As três carretas já deixaram parte do posto. A gente já está na BR, na 116. O semiárido para todo lado aqui. Para trás ficou Pernambuco, de onde eles saíram. Os três carreteiros. E agora a gente vai para o interior da Bahia. Logo no início da viagem, um trecho de risco para os motoristas. Aqui é uma subida, você está diminuindo a velocidade. É um lugar propício para bandidos aparecerem no sertão. Certo. Em qualquer momento, você pode ser interceptado. Na outra boleia, Jefferson também anda lentamente. Leva uma carga pesada, de 50 toneladas. E fala com colegas por rádio. E aí, galera, como está? Como está? Está tranquilo. Pode, pode, tranquilo. Hoje em dia. Durante a viagem, percebemos como a rodovia da Bala é deserta. Pelo caminho, quase não vemos casas e comércios. Só a vegetação típica da Caatinga. O esconderijo dos assaltantes. Não que esses bandidos aparecem. Normalmente, eles sempre saem do mato. Em algum local que a gente é obrigado a passar devagar. O local onde tem quebra-mola, tem lombada, essas coisas, sempre é onde eles atacam. Armados? Sempre. Muito bem armados. Nessa parte da estrada, o foco dos ladrões não é a carga. Eles são rápidos e querem levar tudo o que for possível das cabines. A gente já está rodando há quase uma hora, desde a saída do posto de combustíveis, lá no trevo do Ibô. De lá para cá, passamos por um único posto, próximo também. Depois, não tivemos outro ponto de parada seguro. A rodovia, nesse trecho, não tem acostamento. São barrancos aqui na Caatinga. Onde está o próximo posto? Há mais uma hora. Até agora, nenhuma viatura da polícia. Patrulhamento não tem. Só achamos a Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Salgueiro. Onde fica a principal base de patrulhamento dessa área. E cobramos a falta de fiscalização no trevo do Ibô. Por que não ocorre patrulhamento por lá? Ocorre. Talvez nesse horário, a equipe testemunha em outro lugar. A viatura não fica direta. Nesse trecho, somente a 116. A gente tem cinco rodovias para patrulhar. Por questão de segurança, a Polícia Rodoviária Federal não informou o número de policiais. Só disse que no trevo do Ibô, há uma delegacia e três postos da PRF. Aqui por essa região também, o senhor acha que precisaria ter mais policiais trabalhando? Com certeza. Mesmo com todos os esforços que a gente faz, colocando viatura lá em ponto só específico, que a gente não preenche tudo. Não consegue. Mas que se aumentar, talvez vacinar um pouco. Quando anoitece, o perigo aumenta. Nesse posto, no meio da escuridão, conhecemos o Paulo. Apesar de todos os riscos, ele procura fazer entregas à noite, uma necessidade que supera o medo na estrada. Geralmente, de noite, a viagem te faz economizar combustível, que é muito caro, leva muito mais do que 50% do frete. Você economiza o motor do seu carro, também a viagem se torna um pouco mais rápida. Trabalhando de noite, eu acredito que possa chegar entre 20% e 25% a mais no seu faturamento. Paulo se prepara para viajar, primeiro observa como estão os pneus da carreta. É um baú refrigerado de 18 toneladas. Embarcamos com ele para ver como é a rodovia da bala à noite. Onde está saindo agora aqui da base, onde o Paulo estava estacionado. Entre seis da tarde e sete da noite, ainda tem um pouco de movimento. Mas depois das sete horas da noite, o movimento despenca. Agora, eu estou vendo que o seu caminhão, o Paulo, ele tem um rastreador que é controlado pela empresa. Exatamente. Caso ocorra uma pane e você pare aqui na estrada, aqui na rodovia da bala, por exemplo, o que você faz? Não dá para você ir para lugar nenhum. Esse é um local que favorece os marginais por não ter sinal de celular, né? Onde, por exemplo, eles podem montar um bloqueio ali e te forçar a parar. E você não consegue ter comunicação com o rastreamento. Se ele precisa de uma emergência, o que eles podem fazer? Tem que ligar para o 191. Na mesma hora, será assinado uma equipe nossa que vai deslocar até o local. O 191, ele pode ligar a qualquer lugar. Telefone de emergência, mesmo sem área, ele consegue fazer a ligação. Agora, não são nem oito horas da noite. A nossa preocupação aqui é intensa. O Paulo acelera um pouco mais, para a gente não ficar dando bobeira por aqui. Poucos carros na rodovia também, caminhões espaçados. Em nenhum outro lugar do Brasil, os bandidos atacam com tanta violência quanto aqui. Os marginais, eles atuam e atuam com tranquilidade. Ao longo das estradas, em outras regiões do Nordeste, os criminosos mudam o foco dos ataques. Mas, continuam muito violentos. O motorista desta carreta parou de trabalhar à noite, depois do último assalto que sofreu. Bandidos armados apareceram no posto de gasolina, onde ele estava dormindo antes de seguir viagem, e roubaram os 32 pneus dessa carreta. Pneus com rodas. Olha só o tamanho desses pneus. Levaram tudo. 32. Deixaram apenas os pneus da parte da frente. O Everaldo é o motorista que foi vítima desse assalto. Ele estava dormindo quando os bandidos apareceram. Por onde eles entraram na carreta? Eles entraram pelo vidro. Quebraram o vidro e entraram. Olha só, é uma carreta nova. Ele trabalhava aqui. Everaldo, você... Dormia, eu imagino, que aqui nessa cama. Isso. Dormia com a cabeça aqui. Aí, quando eles entraram, aí eu sentei na cama. Do jeito que eu estou aqui. Isso. Aí, quando eu sentei, eles me deram um muro e me empurraram para a cama de novo. Aí, colocaram meus mãos para trás e colocaram em forca-gato. E eu fiquei rendido com a cara para as coxas do caminhão. Deitado para lá. Isso. O roubo aconteceu há dois meses, por volta da meia-noite, perto da cidade de Picos, no Piauí. Everaldo foi sequestrado e levado para um matagal. Passou a madrugada em pânico, sob a mira e as ameaças de dez ladrões. O motorista e a carreta só foram encontrados na manhã do dia seguinte, depois que a quadrilha fugiu. Tem um carro aqui abandonado, perto da pista aqui, nem um pneu. É a situação, o carro do rapaz. Só deixaram os pneus da dianteira. E levaram tudo. Jaqueline e a filha de três anos moram em Correntes, no agreste de Pernambuco. Quantos dias depois ele chegou? Everaldo veio chegar com oito dias do acontecido. Eu só não fui porque era longe. Mas se não, eu tinha ido. Minha filha tinha ficado e eu tinha ido com certeza. Eu queria ver meu esposo, minha filha gritava pelo pai. Então, para mim, aquilo me machucou, me doeu. Depois do assalto, os outros filhos de Everaldo vieram passar um tempo na casa do pai. Ficou preocupada ainda? Eu espero nunca mais ver o meu pai. Hoje, o caminhoneiro fica mais perto da família. Faz bicos com a carreta, sempre de dia. A transportadora ofereceu tratamento psicológico e arcou com os custos do roubo. Nosso prejuízo hoje está em torno de 90 a 100 mil reais. Pelos pneus e as rodas, né? E ainda levaram o óleo dízio que tinha nos tanques, o radiocomunicador que tínhamos colocado no caminhão. O trauma do assalto ainda é grande para Everaldo. Quando o senhor olha para essa carreta hoje, que lembrança que o senhor tem? Aquele medo, o receio. Até quando eu entrei nela agora, que eu me afastei uns dias, eu senti aquele tranco no coração. Como que ficou a saúde do senhor depois desse assalto? O físico está bem, mas o psicológico ficou um pouco abalado, né? Espero que eu consiga superar esse trauma. Everaldo sempre percorreu longas distâncias, fazendo entregas de até 4 mil quilômetros pelo Brasil. E diz que um dos caminhos mais tensos é o trevo do Ibó. O itinerário diz que vocês vão ter que passar pelo trevo do Ibó. Então, como que vocês ficam? Aí o coração bate forte. Bate forte porque o trecho é muito perigoso. Ele também conta que o salário dos motoristas que trabalham nessa região varia de 3.500 a 4.000 reais por mês. Para Everaldo, o dinheiro garante o conforto da família e vale o risco de passar pela rodovia da bala. Quando vocês saem de casa para trabalhar, vocês já saem com qual sentimento? O sentimento é de querer voltar, né? Voltar vivo para casa. Independente de qualquer coisa, o Brasil não pode parar. Tchau!